Estou para o blog. Está-se espetacular, Lara. Posso pôr este bocadinho? Perguntaste a ela se está a ver este bocadinho. Pode ser. Namor. Então vá, Lara. Diz-me lá, o ano passado já jogaste a final, longe amor, foi a primeira, este ano é a segunda. Como é que vai ser? É bem especial outra vez ou não? Eu acho que todas as finais nem são especiais. Cada uma com o seu significado. Uma final é sempre uma final. Penso que este ano, também por ser a equipa que é, por ser o fofó, talvez haja um bocadinho mais de rivalidade. Há muita rivalidade entre essas duas equipas. Quem está no futebol feminino sabe isso. Há muita rivalidade entre essas equipas e penso que por isso vai ainda ser ainda mais especial. O ano passado marcaste um golo. Como é que foi marcar um golo ali, com aquela gente toda? Pronto, foi muito bom. Foi uma... Só acho que em toda a minha carreira, não é muita, mas já é alguma. No futebol só houve um golo que eu marquei que teve mais significado que aquele. De resto, aquele foi o segundo, posso dizer que foi o segundo que teve mais significado até agora que marquei. É... A sério, é... Sem palavras, menina. Sem palavras. E este ano, como é que achas que vai ser? Eu não sei. Eu nunca... Eu nunca... O jogo é sempre um jogo, né? Eu não posso dizer que vou marcar quando não sei se marca ou não. Olha, Patrícia, vai lá dizer a Deus à câmera. Olha, espero que marque. Pronto, foi muito rupida a entrevista. Também queres a entrevistada? Vamos ver se o que aninha apareceu. Estão muito chato, espéu. Anda cá! Anda cá a dizer alguma coisa! Consegues escutar essas partes, claro. É. Mas agora vou pôr. Anda cá! Vai cá! Não tenho jeito para entrevistar. Nem para jogar à bola, tens jeito, porra! Só tenho jeito para adivinhar as jogadas. Então, Patrícia, agora quero ver aqui... Então vá, anda lá. Anda! Patrícia, a tua conversa. Patrícia, anda! Agora quero ver a tua conversa. Vai ser linda. Pergunta para a Pratrícia. Vamos lá, para a pista, anda. Então é assim, nós vamos jogar o 4x4-2. Vamos pôr aquele... Ah, podes dizer que... Estás toda rota. Assim não consegues. Pode dizer que a primeira do Engato é bifinhos com mel? Não, bacalhau branca. Ou bacalhau branca, sim. É, és do... Já é o bom que é de jeito, não? Que és peixe, é bacalhau branca, é bifinhos com mel. Que és carne é a posição preferida. É por trás. Ou pela frente. Corta. Minhas costas. Ah, pronto. Corta. Não, vai ser um jogo intenso, parte a parte, muita qualidade, ambas as equipas têm muita técnica. O que é o melhor que eu consegues dizer? Porque já és treinadora e só sabes dizer, tipo, clichês. Jogam num esquema tático de 4-4-2 e 4-3-3. Não é a escola. É o Fofó. Gosta muito de virar o jogo, virar o jogo, não é? Estão sempre a virar o jogo, fecham quando estão a defender, abrem quando estão a atacar. Avançada, muito rápida, muito rápida, baixas-te para a baliza, distribui, vira outra vez. Está rápido, isso não vai ser 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 a mesma tipo de junta. Ah, ela é a 10. A 10. A Patrícia, marca de trás, sempre para trás, sempre para trás, temos que ter muito cuidado com ela, mais a Elsa, a Elsa posiciona-se muito bem em campo, e a guarda-redes, é nossa. Então vai lá para toda a baliza. Anda, vai Patão. Vai, anda. Anda que vou falar, anda, vá, 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 vá. Anda, vá, vá, vá. Filipe, Patão, o polvo, o ano passado adivinhaste, adivinhaste o resultado da final, e és um bocado parva, e este ano adivinha lá o resultado da final, outra vez. Agora vou ser 4-0. 4-0? 4-0. 4-0. Não. 5-0. 4-0, um autogol da Patão. Ah, era 4-0 para ti. 4-0 para nós. Desculpa. Vou oferecer um golo ao Edgar. Porquê? Eu prometi. Porquê? Eu prometi. Porquê? E ao fofinho? Porquê? E ao fofinho? E ao fofinho? Ai, temos uma relação tão especial. Ai, eu gosto quando ele corre. Gosto quando ele corre. Gosto quando eu falo. Gosto quando há depo na minha. Gosto quando há instruções. Gosto quando há feedbacks. Gosto quando ele arruma as bolas. Gosto quando ele marca os cabos. Olha, e diz-vos alguma coisa disso. Gosto tanto de ele. E aí teremos... Mete só esta última parte. Estás à Karim? Mete só esta última que vale.